Fala aí galera, aqui é o meu canal, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um vídeo no meu canal e hoje eu trouxe para vocês um vlog, é um vlog, é um vlog que fala, eu acho que é um vlog né, vídeo assim é vlog, quando a gente comenta sobre o assunto é vlog né, se não for vai ser. Hoje eu vou falar sobre o Uber, Uber, um meio de transporte que vem revolucionando todo mundo, que vem causando euforia nos taxistas né. Pois é, hoje a gente vai falar de Uber, mas antes de começar o vídeo eu queria pedir para você se inscrever no canal, estou falando muito rápido né, mas antes de começar o vídeo eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no gostei e o que mais? É isso aí meu, gente é muito importante você clicar no gostei se você gostou do vídeo, ava, vamos receber todos os meus vídeos quando eu postar, então sem mais delongas vamos para vídeo. O Uber é uma das melhores opções que apareceu nesse mundo do transporte né, nesses tempos para cá, não sei quando foi fundado o Uber né gente, vou procurar saber. Mas a verdade é que todo mundo está falando bem do Uber, menos os taxistas, mas será que na opinião deles esse meio de transporte também facilita? Sim facilita né, eu creio que facilita eu porque gerou muito emprego, gente que estava desempregada conseguiu emprego através do Uber. Tem um carro que aceita as condições do Uber? Você pode ser Uber também, se você tem um carro, vire Uber, seja Uber. Uma propaganda da Uber aqui né, mano. De um tempo para cá eu venho observando os Uber gente, eu pego o Uber e eu observo, lógico que eu observo né. E observando esses Uber eu tenho visto que eles são meio carentes né gente, eu sei que eles sejam assim por querer ganhar estrelinha né. Mas a gente entra no carro cara, eles conversam com a gente, eles dão um jeito de puxar o assunto. E o meio mais comum que eles acham para puxar o assunto gente, é o seguinte, eles estão assim né, no carro, dirigindo. Olha no retrovisor do carro, se você tiver no banco de detalhes, lógico. Esse tempo é doido não, esse tempo é muito doido cara, mudou do nada cara, ontem mesmo estava chovendo e já está sol hein, que tempo doido. Esse é um doso, mas tem o mais infalível gente, tem o mais infalível que é, ele faz o seguinte cara, ele está dirigindo lá, ele olha do lado, ele olha do lado e fala. Tem bala aí, tem a sua vontade. Pra você bala pra gente, a gente não vai puxar o assunto, daí eu falo, nossa que calor né, cara, mas essa bala eu vou pegar né. E eu converso, ainda mais velho que amo bala, eu gosto de bala demais. Eu falo isso mas eu gosto de conversar, esses dias eu tenho Uber gente, foi o seguinte, eu coloquei o fone de ouvido, o cara começou a falar comigo. Estirei, eu vi o cara, depois ele terminou, ele parou de falar, eu coloquei de novo, o cara voltou a falar. Parece que ele estava esperando eu colocar o fone de ouvido pra começar a conversar comigo. Eu acho que eu tenho pra mim que Uber não gosta de fone de ouvido né. Por que ele não gosta de fone de ouvido? Porque eles querem conversar né gente, eles querem conversar, eles, ó, eles dirigem o dia inteiro. Eles querem conversar pra ganhar boa estrelinha. Eles não querem conversar porque ele é social com você. Algumas pessoas sim, eu gosto de algumas Uber. Daí eu já aproveito e já falo, ó, tem um canal, escreve lá, sou fotógrafo, e adói. Beleza. Eu coloquei o fone, tirei e tal, beleza né. Aí eu decidi ficar sem fone de ouvido, mas eu falei pra mim, não, vou ficar sem fone de ouvido, mas eu não vou conversar. No final da viagem, paguei, belezinha né, desci do carro assim, ele baixou o ouvido. Márcio, vá com Deus, dá um beijo na vó, mas esquece, três colheres de chá, beleza. Três e meia da manhã, dá um beijo na Júlia, viu, é nóis, tamo junto, abraço. Ah, e mais uma coisa, bater no Educa, seu Márcio, tá. Bater no Educa, Palmeiras não tem mundial, pertei a doença e ele não, fechou. O Uber também tem suas partes ruins, você acha que não, cara, a gente gasta muito no Uber, sabe. Cara, gasta demais, velho. Cada corridinha é sete, oito pontos, tá ligado. Cara, esses dias eu peguei uma corrida, cara, foi assim, eu fiquei com dó de pagar. O Uber é muito barato, cara, eu peguei uma corrida de seis contos, coloquei meu cupom de desconto, cara, imagina quanto que deu, cara. Daí, chegando no final da corrida, eu fui pagar quatro contos, mano, eu juro que eu fiquei com dó de pagar, velho. Falei, quatro contos, cara, quatro contos, soca. Realmente, o Uber é muito barato, porque eu peguei o Uber Black lá em São Paulo, cara, assim, a bala lua cheia. Deu quatorze contos, cara, o Uber, eu acordei uns vinte quilômetros com o Uber, cara. Eu tive a conclusão que a bala era mais cara que a minha corrida, sabe? Um saco de bala lua cheia com cem unidades está a dezoito reais, gente. E tinha bala lua cheia. O Black que eu peguei era um Onix, né, cara. Chegou o Onix, o Onix me levou na viagem, eu paguei tudo certinho, né, chupei umas par de bala, mas daí eu fiquei pensando, cara, como que ele consegue, tipo, pagar um Onix sendo Uber, cara? Quatorze conto a corrida, velho. É muito barato, velho. Tá certo, que não faz só uma corrida por dia, mas é muito barato, velho. Por isso que é bom o Uber, né, gente? Como que ele consegue pagar um Onix sendo Uber? Vou virar um Uber também. Vou contar pra você o jeito que eu conheci o Uber, gente. Foi o seguinte, foi assim, baixei o aplicativo, peguei o celular, baixei o aplicativo, né? Ó, nossa, um aplicativo, Uber. Olha as facilidades, vou baixar. Batei o Uber, né, né, falei, cara, agora vamos lá, né, vamos ver como funciona. Falaram pra mim que era muito bom, né, então, tipo, falei, então eu vou andar pela primeira vez pra conhecer, vou chamar um primeiro, né? Eu peguei um Uber 3.8, gente. Era o Daniele, primeiro Uber que eu peguei na minha vida, né, gente, mó felizão. Pegar o Uber, uuuh! Chamei, olhei no mapinha, cara, eu não sabia que o carro não seguia as ruas certinho. O carro veio dando drift nas ruas, você andando de lado. Falei, eu vou nada nesse Uber, tá doido, sua mulher tá louca. Esse foi o meu vídeo do canal, espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, você que tá chegando pela primeira vez, se inscreve também no canal. Você que passou por alguma situação dentro de Uber, conta pra mim nos comentários, sei que ninguém vai comentar, mas conta pra mim nos comentários que eu quero saber. Aqui são minhas redes sociais pra quem quiser me seguir. Um beijo no seu coração e... Tchau!